. 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 Vai pra cá A gente sabe que vai e não sabe que vou Viu vindo que eu estou naqueles trinta metros E o que vinha andando era eu Viu velho Quem vinha andando era eu Aí você estava fazendo um negócio aí já desanimou a viagem E eu estou com a mulher e a criança ali Pra ver chegar em São Paulo com horário Aí Trinta metros aqui Uma cegunha e uma carreta Então bonitão agora Isso aqui vai ser Lá pra amanhã Ou depois que vai sair isso aqui Uma cegunha E uma carreta Uma cegunha Uma cegunha Uma coisa de corrente Uma ceguna radeada Uma ceguna Uma cauda Uma ceguna Uma ceguna Uma ceguna Olha só, Baira Que coisa fia Não, 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 não.